Bem-vindos ao Machu Pado Press PCA. No programa de hoje eu trouxe mais forte que a espada do Hiroshi Hirata. Eu tirei as capas que fica mais fácil de mostrar pra vocês e nem machuca a revista quando for mostrar a parte de dentro. Bem, isso aqui é o último lançamento da Pipoca Nankin, do Hiroshi Hirata, que é um autor que, bem, ele trabalha, é um mangaka desde os anos 50. No final dos anos 50 ele está produzindo seus primeiros quadrinhos, lançando seus primeiros quadrinhos, e que aqui no Brasil nunca tinha chegado. Na verdade é o editor Pipoca Nankin a primeira que traz. Aí ele tem o Preço da Desonra, depois o Satsuma Genchiden e agora o Mais Forte que é Espada. E é um autor muito interessante que trabalhou ao longo da segunda metade do século XX e inicinho do século XXI, inclusive a última obra dele. Se não me engano é de 2017 e ele morre agora em 2021, foi ano passado que ele morreu. Então ele tem uma obra super extensa, tem um período de produção super extenso e que em geral ele vai trabalhar com história. Eu acho que grande parte da obra dele, do que chama a atenção do quadrinho, do Hiroshi Hirata, é que ele é praticamente um historiador do Japão, um historiador do Japão, meio que antropólogo do Japão, porque as histórias que ele vai escrever vão se debruçar muito em todo esse período histórico e o desenvolvimento de como eram as relações humanas, não só pancadaria, espada, cabeças voando. Todas as histórias dele, e com o tempo isso dá para perceber que ainda é mais, isso ainda é mais trabalhado. Se no Preço da Desonra, que é o primeiro que a Pipoca e Naquim publicou lá, ele é de 1970, da década de 70, a gente tem uma história mais de lutas, porque a gente vai acompanhar um cara que faz cobrança de dívidas, basicamente cobrança de dívidas, nesse mesmo período aqui que se passa o Mais Forte Que Espada, que é o período das guerras civis do Segoku, lá no final do período Muromashi, já partindo quase no momento da Revolução para a Era Tokugawa, no inicinho do século XVII. Aqui a gente está na segunda metade do século XVI, a gente tem tanto o Preço da Desonra, como o Mais Forte Que Espada, e o Satsuma Gentiden, ele já se passa num período mais, acho que era o século XVIII, era 1700, alguma coisa. Agora eu esqueci de ter um vídeo aqui no canal, ouçam o vídeo, vocês vão ver muito de História do Japão. Eu acho que o Hiroshi Hirata é isso que ele traz, e traz de uma forma sensacional. Algo que acho que vale a pena ressaltar é que da década de 70, que ele já tem um desenho super legal, para Mais Forte Que Espada, que ele produz em meados dos anos 90, o traço dele, que já é muito realista, ele vem dessa escola do traço realista, que vai remeter à própria arte japonesa do século XVIII, XIX, aqui o desenho dele é ainda mais aprimorado. Bem, a gente tem três linhas de... eu quero mostrar uma parte com cor, tem muita cor aqui, todo início de capítulo tem cor, é sensacional o desenho do Hiroshi Hirata. E bem, nesse traço, ou nessas tramas de documentário, de história, que o Hiroshi Hirata traz, nesse Mais Forte Que Espada, a gente tem basicamente três personagens, três protagonistas. Nesse primeiro volume, a gente vai acompanhar... olha só, essa arte aqui, velocidade, tudo, ele consegue... ele é muito bom mesmo. Nesse primeiro volume, a gente vai acompanhar principalmente dois núcleos, a Isa e o Yasuhidi, dois... O Yasuhidi é do Clashimizu, a Isa casa com ele logo na primeira... na primeira página, né, O primeiro capítulo vai mostrar esse casamento, vai mostrar também que a Isa é uma personagem, é uma mulher extremamente forte, tanto nas suas características físicas, quanto psicológicas. Então ela coloca o Yasuhidi, que é o chefe do clã, e que vai dominar toda essa península, a península de Izo, né, nesse século... no século XVI, ela vai ter um papel de influência de poder do mesmo... no mesmo nível do chefe do clã. Enquanto o Yasuhidi, ele vai responder principalmente as questões políticas, sendo vassalo da família Rojo, um clã muito importante, pelo menos até o século XIII, XII, XIII, depois eles caíram no ostracismo, porque eles tentaram dar um golpe de Estado e não conseguiram, mas ainda existe, nesse meados do século XVI, eles têm alguma importância no sudeste do Japão. Eu estou gaguejando tanto, porque são tantos elementos geográficos e históricos, que eu tenho que lembrar e tentar pegar todos os elementos que eu fiz aqui no meu roteiro, alguns nem estão aqui no roteiro. Mas enfim, enquanto o Yasuhidi, ele vai participar de guerras, ele vai procurar conseguir tanto responder aos desejos do seu senhor, né, esse senhor do clã Rojo, que é o... eles são o Yasuhidi, os Shimizu, eles são vassalos dos Rojo, quanto do seu próprio... da sua própria população. Ele sabe que não dá para exigir impostos em cima de impostos, senão a população vai se revoltar. E não só porque ela vai se revoltar, ele não quer ser aquele chefe governante completamente déspota, que vai destruir o seu próprio povo. Então, ele tenta trabalhar no meio termo e isso é bastante difícil para ele. Bem, enquanto ele está nisso ainda, sobre as regras do Buxim, que são super rígidas, tem todo um sistema de honra e a história do Mais Forte que a Espada vai trabalhar muito com essa questão da honra e até que ponto você pode se subverter essas questões. Enquanto isso, a gente vai acompanhar a Isa, que está no seu... está sendo a governante desse pedacinho de terra que depois vai acabar crescendo e vai pegar toda a península de Izu. E, bem, enquanto a maioria dos homens saiu como um exército para guerrear nessas guerras fora, entre os clãs, pensando que a gente está num período de guerra civil. Todos os clãs estão brigando com todos os clãs, várias alianças. Aquela ilha do Japão é um pé de guerra completo. Então, enquanto essas guerras estão ocorrendo, na península... Quem que vai tomar conta da península? A Isa, ela, inclusive, faz um tipo de exército feminino para tentar proteger o que ela pode proteger e ela vai sofrer com isso também a confiança da população. Ao mesmo tempo, ela vai enfrentar certas pessoas que vão aparecer na península de querendo dominar, querendo assaltar, estuprar e tal. Bem, é uma revista bastante pesada porque vai mostrar algumas violências muito grandes e eu não estou dizendo apenas a violência da guerra, mas, principalmente, a violência contra a mulher. Isso partindo, inclusive, de um dos filhos desse... da Isa e do Yasuride. No segundo volume, que é esse aqui em vermelho, a gente vai acompanhar, principalmente, o primogênito desse casal. No último capítulo já dá a indicação do que vai acontecer, mas esse filho, Patataro Shimizu, ele não gosta de guerra, ele é completamente pacifista. Ele evita, a todo custo, não matar ninguém. E, por isso, ele acaba fugindo de casa, ele é perseguido pela família, para ele ser... Até pelo clã rojo, pede que ele... exige que ele seja morto, porque ninguém pode fugir do seu próprio clã. Se os vassalos, se os aldeões não podem, eles são mortos. Imagine o chefe, o filho do chefe de uma região. Mas a gente vai acompanhar essa veia artística dele, tanto no desenho, quanto na música. E ele vai, meio que fazer... cruzar o Japão, aprendendo um pouco mais sobre o período que ele vive, sobre essas questões de honra, sobre a responsabilidade que ele tem, inclusive, com a própria família. E aí, mais para o final da história, ele volta para... Ele volta para a casa dele, e tem que aguentar as consequências. Olha só um pouco mais da arte. É bem interessante, inclusive, nessa... Nesse momento, o Matataro, ele chega a encontrar o personagem lá, o protagonista do Preço da Desonra. Que um dia eu vou falar sobre o Preço da Desonra, eu ainda não li. Eu comprei agora, estou esperando essa segunda, terceira edição que o Pipoca e o Namkin está lançando. E, enfim, a gente vai acompanhar a história do Matataro. Então, basicamente, o primeiro volume e o segundo volume, eles, obviamente, se complementam, é uma história só. Mas daí até para ler de forma separada. Porque, bem, principalmente o primeiro volume, ele vai focar bastante nessas duas... Nesses dois núcleos de tentativa de manter uma região, que é o Yasuride e a Isa. Enfim, esse foi mais forte que a espada. Os volumes ainda tem esses ilusários, que dão um complemento bem interessante. Dá uma contextualizada legal em tanto elementos culturais quanto elementos históricos das guerras que ocorrem no Japão. Também tem notas de rodapé, que a gente pode encontrar ao longo da revista, que vão desenvolver melhor cada personagem, cada momento que vai estar mostrando. Enfim, esse foi mais um mangá da série histórica que o Pipoca e o Namkin está trazendo. Mais uma série do Hiroshi Hirata. E eu vou continuar comprando o Hiroshi Hirata. Eu gosto bastante, eu gosto desses quadrinhos históricos que o Pipoca e o Namkin está trazendo. Esses mangás históricos, praticamente, são os únicos mangás que eu estou lendo atualmente. Enfim, vou ficando por aqui. Olha aqui um pouquinho mais da capa, capa aberta. A gente se vê no próximo episódio. Eu quero que vocês comentem aqui, a gente conversa nos comentários. Se vocês gostam desse autor, do Pipoca e o Namkin, desses mangás, a gente conversa por ali. Tem também o link da Amazon. Todos esses quadrinhos pela Amazon vocês podem comprar. Se vocês deixarem o carrinho, se bobear, vocês pegam em promoção. Mas, fora isso, o link da Amazon vai ajudar muito o canal. E, bem, me sigam também no Instagram, no arroba pra segurar. A gente fala sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. E tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde, amigos meus, a gente gosta sobre filmes, séries, quadrinhos. Faz entrevistas, sempre recomendações. Então, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.